Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus continue enchendo nossos corações de fé na palavra. A fé que vence o mundo é a fé de Jesus, não a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Porque é Ele em nós, aquele que vence. E a verdadeira igreja está suposta a ser a palavra, e Ele é a palavra, porquanto Ele, tomando a forma corpórea do seu corpo, que é a igreja, a igreja se torna carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Essa é a profecia de Joel capítulo 2, que Ele mudaria de forma, Ele tomaria a forma de seu corpo, a forma de sua igreja, aqui no tempo do fim, porque a voz final é a voz da igreja. Veja, ela, feminino, é ela que agora carrega o mistério da encarnação do Espírito Santo para esse tempo do fim. Ela é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo a era prometida, a era efesiana, uma igreja ômega que seria dirigida pelo assim diz o Senhor, seria dirigida pela elocução profética. A igreja ou ela tem o assim diz o Senhor, ou ela permanece calada, e ela não dá nenhum passo sem o assim diz o Senhor, que está apontado na Bíblia e na mensagem do sétimo anjo. Essa é a profecia para esta hora. A verdadeira igreja estaria ungida agora com a unção do Filho do Homem. É a unção profética. Diz o irmão Brana que não é apenas um estudo sistemático da palavra que nos dará o entendimento das verdades escriturísticas para esse dia. Será necessária a unção profética. Veja, a unção do Filho do Homem, a unção da águia, para que a igreja possa compreender os mistérios de sua palavra que estão apontados para esse dia. Os mistérios do livro selado com sete selos. O mistério das sete vozes de Apocalipse, capítulo 10, que nem estão escritos na palavra, mas seriam revelados nesse dia para trazer a fé de arrebatamento. Então haveria uma igreja sendo dirigida, não por um sistema, não por um organismo, não por uma mente humana, não por uma liderança humana. Veja, um líder da igreja como sendo um homem, como sendo alguém com uma capacidade de liderança enorme, com uma capacidade de administração muito grande, com predicativos teológicos e assim por diante. Não, nós não estamos supostos a sermos dirigidos por homem algum. Tanto é que o profeta chamou esse sistema, onde há um homem querendo dirigir a igreja, como um sistema de Saúl, o filho de Quis. Veja, ele foi a escolha do povo. Um homem que podia sair nas guerras, podia representar a nação, um homem a quem o povo pudesse chamar de seu rei, aquele que ia na sua frente. Porque, veja, eles não podiam ver Deus, não tinham fé para receber a palavra profética e se dirigir pelo assílio do Senhor, então exigiram um homem. Pessoas de mentes carnais. Lembre-se que quando Moisés saiu do Egito, uma multidão mista acompanhou a igreja. Da mesma forma agora, a mensagem do anjo de Apocalipse 10, 7, tem trazido para fora do sistema organizado, uma multidão mista. Veja, apesar de ter a Virgem Nécia em nosso meio, também temos uma multidão mista, de Datã, Coreia, Abirão, Janes e James, e assim por diante. E os filhos de Quis, os filhos de Saúl, que representam um sistema organizado dentro do corpo chamado a noiva de Cristo. Veja, eles necessitam se valer da mensagem para liderar o povo. É isso que ensinou o profeta. Então, temos uma escritura a respeito disso, no livro de 1 Samuel, capítulo 11, verso 5. Moisés tomou esse pequeno texto para mostrar como que esses filhos de Quis, esse espírito de liderança, esse espírito de Saúl no meio do povo, tem que se valer da mensagem para gerar uma autoridade para que o povo possa segui-lo. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Veja, ele disse, capítulo 11, verso 5, E eis que Saúl vinha do campo, atrás dos bois, e disse a Saúl, que tem o povo que chora. Veja, e contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o espírito de Deus se apoderou de Saúl, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Veja, e tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo, Qualquer que não sair atrás de Saúl, e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Veja, então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Então, veja, o povo temia Samuel, o povo sabia que Samuel era um profeta de Deus, ele tinha um assíndice do Senhor, era ele que julgava o povo em Mispá, e isso está em 1 Samuel capítulo 8, era ele que tinha visões, era ele que tinha os mistérios da palavra, mas Saúl era um homem carnal, veja, amedrontou o seu próprio povo usando a mensagem, usando a autoridade de Samuel. Veja, esse é o espírito que tem reinado em muitas das nossas igrejas, onde sistemas têm sido feitos ao redor de homens de mente política, que nunca foram levantados por Deus, como o quinto tipo de Efésios, verdadeiros apóstolos, verdadeiros pastores, verdadeiros homens de Deus, veja, para apacentar o rebanho, porque, uma manhã pregou uma mensagem intitulada, por que tiveram que ser pastores? É porque esses homens foram os primeiros a identificar a revelação, o cumprimento da palavra, para mostrar ao povo que o Messias estava numa manjedoura, o presente embrulhado de Deus por um pano tirado da canga de um boi, por os pastores que puderam mostrar o cumprimento do sétimo selo, que o rei já estava na terra. Os magos estavam viajando do oriente, seguindo a estrela, porque o rei já estava na terra, aquela estrela identificava que o rei estava na manjedoura, por isso os magos trouxeram seus presentes ao rei, veja, ouro, porque ali estava divindade, Deus, o rei, veja, incenso, uma bebida de serviço, e mirra, Deus em serviço para morrer. Aqueles presentes estavam identificando o que eles criam a respeito do Messias. Veja, e Herodes, quando ouviu que os magos vieram para adorar o rei, ele temeu, ele era um homem de mente política, ele não queria perder o controle, era uma ameaça. da mesma forma, esses espíritos que se introduziram em nosso meio, não querem perder a liderança, eles têm medo, se sentem ameaçados. Quando o Espírito Santo começa a operar e tomar alguém sem experiência, tomar uma pessoa qualquer, de um lugar qualquer, para trazer a revelação da palavra, eles se sentem a única porta, eles se sentem os donos da verdade. Aqueles que começaram a boa obra e não podem perder a liderança e não podem aceitar que Deus pode fazer as coisas da forma que Deus quer. Tomaram um homem qualquer, como ele pegou Davi, sem experiência, mas um homem que não usava os métodos eclesiásticos de Saúl. A armadura, o capacete, a espada de Saúl, não serviam em Davi. Davi tinha outro método, ele tinha um assínio do Senhor, ele era dirigido pelo Espírito Santo, assim deve ser a verdadeira igreja. Então o profeta prega uma excelente mensagem titulada O Rei Rejeitado. Vamos lembrar, foi Samuel que ungiu Saúl, mas o ministério de Saúl tinha sido rejeitado por Deus, por ser precipitado, por querer popularidade, por querer fazer a vontade do povo. E quando Deus rejeitou Saúl, foi o profeta Samuel que introduziu o reino do Messias, ele introduziu Davi, o filho de Gessé. Veja, ali estava ele, agora andando de forma invisível no meio do povo, mas ele já estava consagrado pelo profeta, da mesma forma, o Espírito Santo, através dessa mensagem, já levantou o nosso Davi nesse tempo, já levantou o Espírito Santo, já levantou Cristo, esse que está liderando a igreja, trazendo a igreja a uma era efeziana outra vez, um povo dirigido pela elocução profética. Então ele prega essa mensagem, e no parágrafo 103, falando que o povo tinha rejeitado Samuel e tomado Saúl. Veja, essas pessoas de mentes carnais, elas não podem esperar pela revelação, elas não podem esperar pela direção do Espírito Santo, elas têm que sempre estar na frente, agir da sua própria maneira. Então vejam, eles não queriam Samuel, então antes de ungirem Samuel como rei, ou Saúl, melhor dizendo, como rei, perdoe-me, Samuel procurou-lhes novamente, e vou falar no linguajar que diria hoje. Pode ler, ele disse, qual é o problema em Deus ser rei de vocês? Hoje é a mesma coisa. Homens que não conseguem operar o seu ministério, liderados pelo Espírito Santo, eles têm que ter um Saúl na frente deles. Veja, disseram em outras palavras, bem, nós não vemos a Deus. Eles veem o líder, olham para ele, querem imitar sua forma de beber, de sentar, de pregar, almejam aquela posição, porque querem ser como aquele rei. Irmão, que coisa, que coisa hipócrita, falsa, fraca, para a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é liderada pelo Espírito do Senhor. Veja, parágrafo 104, bem, eu sou representante dele, Samuel disse, eu já lhes falei algo errado, eu já profetizei algo que não acontecesse justamente como eu disse que aconteceria? Veja, não lhes anunciei a palavra do Senhor e pergunto-lhes isto, eu já cheguei a procurá-los para mendigar o dinheiro de vocês? Eu já cheguei a tirar algo de vocês? Já cheguei a trazer-lhes alguma outra coisa fora do assim, diz o Senhor? E Deus vindicou isso, todas as vezes, que era verdade. e ele mandou uma tempestade e chuvas, vocês conhecem essa escritura, vocês aí mesmo, para provar que Samuel era o porta-voz de Deus e como Samuel representou perfeitamente o Espírito Santo hoje. Samuel representando o Espírito Santo hoje, o profeta para esta era, nos dias da vinda do filho do homem. O Espírito Santo é o porta-voz de Deus que fala precisamente o que a Bíblia diz, que crê justamente no que a Bíblia disse e não varia nem um pouquinho para longe dela. Veja, o Espírito Santo vem precisamente para exaltar a Jesus. Mas lembre-se, Deus já tinha seus planos, Davi já tinha nascido, Davi já estava pastoreando as ovelhas, Davi já estava se preparando para tomar o controle assim que Samuel fosse rejeitado, porque Deus não deixaria o seu povo na mão de um Saúl, um pastor de jumentos, um homem que buscava popularidade, quantidade. Ele nunca se interessou em buscar a arca do Senhor, nunca. Ele não era um homem espiritual. Veja, mas Samuel vai introduzir Davi, um homem ungido, segundo o coração de Deus, para liderar a nação. Veja, e Davi, a primeira igreja que ele liderou foi um povo gentil, antes de ser coroado, um tipo perfeito do Espírito Santo agora no nosso meio, o nosso Davi, liderando a igreja gentia, antes de ser coroado no milênio. Irmão, que Deus te abençoe, vamos trabalhar juntos, temos muito o que conversar para mostrar que Deus está levando uma igreja à era efeziana, uma igreja dirigida pelo assim diz o Senhor que está na mensagem. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto